A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul estará em novo endereço em breve. Começou a reforma do antigo Centro de Treinamento da Procergs no bairro Tristeza, em Porto Alegre. Departamentos da pasta passarão a funcionar no local. O vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Jr., visitou o imóvel e gravou este vídeo. Estou aqui no Centro de Treinamento da Procergs, acompanhando a manutenção e a readequação de espaços, pois aqui, em breve, estaremos instalando a Secretaria de Segurança Pública do nosso Estado. Não tenho dúvida que é um espaço acolhedor, não só aos nossos servidores da Segurança Pública, mas a todas aquelas pessoas que procuram a nossa secretaria. Lamentamos muito ainda o episódio do incêndio na nossa sede, na capital do Estado. Mas, como disse, funcionaremos aqui com todas as condições. O primeiro passo e mais complexo é a adequação do sistema elétrico para comportar as necessidades de alimentação de energia ao funcionamento de todas as atividades, o que demanda a implantação de uma nova subestação para modernizar o equipamento que leva a carga à área. Também já está encaminhado o processo necessário para a regularização do plano de prevenção e proteção contra incêndio do local. Com o projeto aprovado em 19 de setembro de 2019, a edificação necessita apenas que sejam cumpridas quatro exigências. Sinalização, extintores, iluminação de emergência e treinamento de pessoal, para tornar o plenamente adequado às previsões da legislação. A mudança só irá ocorrer quando tudo estiver regularizado. Até a conclusão da mudança, a maior parte dos departamentos, divisões e assessoria da secretaria segue instalada no 19º andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari, no bairro Praia de Belas, na capital. O Departamento de Inteligência da Segurança Pública está em uma sala no térreo. O DCCI está no 9º Batalhão de Polícia Militar, onde mantém de forma integral os atendimentos do 190 e o videomonitoramento, a partir de parceria com o Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre. O DCCI está no 9º Batalhão de Polícia Militar, onde mantém de forma integral os atendimentos do 19º Batalhão de Polícia Militar.